Põe esta cinta vermelha Põe esta cinta vermelha Pra adelgazar-te a cintura Eu quero que as outras vejam Que tens bonita figura Eu quero que as outras vejam Que tens bonita figura Poxa, de meter dourada Comprei já duas barreiras E a coisa vai ser falada Na boca das cantadeiras E a coisa vai ser falada Na boca das cantadeiras Eu quero que as companheiras Conheçam esta aventura No fado já se murmura Que somos de igual quilate Põe esta cinta escarlate Pra adelgazar-te a cintura Põe esta cinta escarlate Pra adelgazar-te a cintura Levo travessas vermelhas Porque o vermelho é picante Ponho argolas nas orelhas Para me tornar provocante Ponho argolas nas orelhas Para me tornar provocante Eu quero que o meu amante Que é toda a minha loucura Que é de alta e tem altura Que as outras todas invejam Eu quero que todos vejam Que tens bonita figura Eu quero que todos vejam Que tens bonita figura E podes dizer também Que a cinta foi minha oferta E podes dizer também Que a cinta foi minha oferta Oferta da tua verta Ai, que é tua e de mais ninguém Oferta da tua verta Ai, que é tua e de mais ninguém